Aê, gente, ó, minhas preciosas e meus preciosos, seja bem-vindo, Catiella que tá aqui, doentinha, né mãe? Deu um banhozinho nela, gente, ela tá aqui, né? Ó o gatão ali dormindo. E, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui minha cozinha, né, que vocês ainda só vejam sentada, né? Aqui a minha mesa, gente. Aqui, gente, a sacola que veio o miojo, gente, eu comprei um miojo, né? Aqui a minha geladeira, ó. Né? Aqui, vocês veem que minha casa é pequena, ó. Aqui já tá o fundo e ali já tá a saída, ó, né? É, aqui meu armário, né? Minhas paredes ali tá rachando, meus amores, né? Ah, sim, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Infiltração, né? Tem três dias que choveu, mas ainda continua molhado. Ó, molha isso aqui tudo. Aquilo ali também, gente, tá tudo molhado, ó, sabe? É, aqui minha pia, né? E o fogão, gente, ó. Tô muito feliz com o fogão. Tô aqui já inaugurando, ó. Só não vou inaugurar o forno hoje porque eu tô sem algumas coisas pra fazer bolo e tal. A gente não fez compra ainda, tá? Mas a gente vai tá fazendo compra e eu vou tá usando o forno aqui e mostrando pra vocês. Aqui, ó, tem a calabresa. Eu cortei assim, gente, que é pra render mesmo, sabe? E não, não tem cebola aqui porque eu tô sem cebola, né? Tinha só na fia pinguinada, ó. Você vê que tá bem lindinha aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, né? Aqui, ó, é pra me fazer meu miojo, gente. Eu vou tá usando aqui, ó. Né? Do meu miojo e vou tá usando o poênto, né? Tá, pessoal? E aí, gente, eu tô mais aqui mesmo, aqui, porque vocês sabem que eu gravo comendo, né? Mas pra mostrar pra vocês como ficou aqui o fogão, tá? Ó. É, comprei a mangueira, faitei mais daqui, né, gente? As paredes tá suja, a gente fica suja. Aí essa mangueira foi 11 reais, ó. E agora eu vou pra entrar meu miojo. Aí, ó, aqui já tá o miojo. Gente, daqui a pouco eu vou indicar aqui o canal pra vocês vir, tá? Mas deixa eu botar meu prato pra gente sentar. Tá, pessoal? Aqui também tem arroz fresco. Tem feijão ali, a calabresa. Só que eu vou querer comer miojo, porque eu tô ruim da gripe, sabe? Não tô afim de comer essas outras comidas. Aí vamos de miojo, gente. Aí aqui coloquei, ó, coentro. Fresquinho dali do fundo, né? Coloquei tomate. Não coloquei cebola e cimentão, porque eu não tenho. E coloquei uma folhinha de louro e coloquei um pouco de orégano, que eu amo, tá? E aí, por último, eu vou colocar o chaxê aqui, ó, tá? Aí, ó, minhas preciosas, meus preciosos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o miojo. Ó, gente, eu gosto sempre de inovar com miojo, sabe, ó? Eu tenho no canal aí miojo com ovo, ó. Agora eu vou sentar e comer com vocês. Gente, eu não vou estar comendo de mão, né? Deixa eu explicar pra vocês. Porque eu tô muito gripada. O nariz tá toda hora daquele jeito, né? Então, eu não vou estar, né? Inclusive, eu fiz fumo agora. Então, eu vou comer o miojinho também, gente. Porque vocês sabem, quando a gente tá com... Tá gripada, a gente não sente... Eu mesmo não sinto vontade de comer outras coisas, sabe? Você tá comendo feijão, comida normal. Então, não vai entrar. Então, por isso eu mandei o menino comprar ali dois miojos pra mim. E vai ser o que eu vou comer, que esse aqui vai entrar legal. Agora a comida... Oi, preciosos e preciosos da Baianinha. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu venho aqui estar pedindo a vocês, se vocês puderem me ajudar. Lá no canal, na plataforma do YouTube, tá? Não tem nem o mês que eu tenho esse canal. Ali é sobre receitas, dia a dia. Só que eu não consegui gravar nada sobre o meu dia a dia, que eu andei meio doentinha. Mas, graças a Deus, eu estou bem melhor agora. Tá bom? Se vocês puderem se inscrever lá, é Mara Cristina Maroca. É receitas sobre o meu dia a dia, igual eu falei, tá? Vou ficar muito agradecida. Tchau, beijo. E fique com todos. Então, minhas preciosas e meus preciosos, olha a Baianinha aqui. Hoje vai ser eu fum, 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 fum. Ai, essa noite, gente, eu piorei bastante da gripe, sabe? Então, vamos aqui de miojo. Gente, eu espero que vocês entendam aí, tá? Porque eu tô toda hora, ó. Aqui tá uma tosse, tosse desgramada, né? Presley, Catiella, hein? Olha lá. Parou? Oi, senhor. Eu, né? Então, assim, tem aquela coisa, né? Eu não tô com apetite de comer feijão, arroz, essas coisas pra tá comendo de mão. Então, eu vou de miojo. E eu vou de miojo hoje com... Com gafo. Gente, esse miojo, ele é de calabresa, ele é uma delícia, tá? Ele é apimentado. E... Você sabe quando a gente tá gripada assim, né? A gente dá vontade de comer mesmo besteira, mas... E... Gente, eu quero indicar pra vocês aí o canal da Mara Cristina Maroca, tá? É que esse vídeozinho que passou aí pra vocês, eu espero que vocês vão lá, gente. Conto com o apoio de vocês. Lá ela grava a rotina do dia a dia dela, a receitinha, tá? Então, coloca lá a hashtag Vim Pela Baianinha que eu vou ficar muito, muito feliz. Tá bom, gente? Não esqueça. O link do canal dela, gente, vai tá na descrição do vídeo. E também fixado nos comentários e na comunidade, tá bom? Hum... É uma delícia, meus amores. Ai, gente, eu tô tão feliz, sabe? O meu fogão novo. Tá ardendo. Eu ainda, gente, vou tá... Gente, tô com esse pano aqui porque tá quente, hein? Eu ainda vou tá fazendo alguma coisa no forno, porque eu não fiz compra ainda, tá? Mas eu não esqueci da lasanha, eu não esqueci da torta de... De... Que eu gosto de sardinha, gente. Agora, bota a mão na boca, lá. Ó. Quem gosta do miojo, gente, o miojo tá uma delícia, tá? Ó. Ó. Ó o tamanho da... Ai, tá quente. Ó o tamanho da língua, da baianinha. Tá, gente? E Catielli, gente, Catielli não quer comer nada também, né? Eba, isso aí, pô. Catielli não quer comer nada. Aí a demozói pingou no meu olho, né? Tá com pimenta. É calabresa com pimenta. Aí ela pediu um todinho, eu comprei um todinho pra ela. E agora ela tá pedindo melancia. Tem que comprar uma melancia. Uma talhadinha de melancia pra ela chupar. Hum. Tá muito bom, gente, ó. Ó. Tá uma delícia. Esse gostinho do... Do alegno e da folha de louro. Ó. Aí, gente, é... Teve uma pessoa que me pediu ontem lá no Instagram, né? Pra me falar sobre relacionamento, essas coisas, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês um pouco, né? Assim, ó. Eu e o raposão, né? Ai, tá pegando meus olhos. Tá ardendo. Porque tem pimenta, gente. Né? Ele é um... Ai. Ele é um miojo com pimenta, então. Gente, ignora as tosse aí do meu filho, tá? A gripe, vocês sabem que são as que é assim mesmo, né? Ela não passa por... Tá rapidinho, não. Então. A gente já passou, sim, por crise, né? Volta e meia a gente passa. Não é mais porque assim, gente. Não é? Assim, por falta de maduridade deles, sabe? E algumas coisas. Tem pimenta? Tem pimenta, mãe. Não sei se não queria... A mãe vai comprar outro pra você, tá bom? Não. Tá? Não. Daqui tem, sim. A mamãe vai comprar outro pra você. A minha não tem. A minha tem pimenta. Tem pimenta. Ah, é. A minha tem pimenta. Aí, se não queria... Mãe, tá aqui. É o fogão novo de mamãe. Ah, sim, gente. Sabe, mamãe? E a gente já teve, assim, muitas vezes pra se separar mesmo. Por isso, mãe. Né? Mas por falta de maturidade dele, assim, em relação... Oi, tá aqui. Tem seguido com... Me faltar. É, é. Depois vem falar. Depois mamãe falou, né? Falta de maturidade, assim, tipo dívida, né? Antes, no início, mesmo quando a gente foi morar junto. Sim. Né? A gente passou muito por isso, sabe? A gente fazia muita dívida, né? Então, assim, hoje mais não, gente. Porque, ó, sabe? Comecei a pegar no pé mais dívida, amigos, né? Sair, rua. Né? E muitas coisas, você sabe que a vida do casal não é sempre mil maras vidas, né? Sempre tem aqueles momentos ruins. Ó, gente, que o mate eu amo. Também, assim, ele até hoje, gente, ele é, assim, tipo, como eu digo pra você. Olha, tem gente que fala no vídeo aí, né? Ai, conversa, raposo. Raposo é, calma. Calma até demais, assim, né? Sempre foi nossa briga aqui em casa, assim, por ele não ter aquela atitude de fazer as coisas, sabe? Tipo, de ver uma porta quebrada, consertar, né? De precisar fazer uma coisa no fundo, ele fazer, precisar consertar isso ali, consertar, sabe? Ele não tem assim até hoje, sabe? Ainda a gente ainda continua passando por esse crise, assim, sabe? Em termos disso, né? Por ele não ter atitude, assim, de fazer as coisas. Trabalha fora, trabalha, gente. Mas, assim, dentro de casa, sabe? Se tiver que consertar uma coisa, uma porta, uma janela, uma coisa que quebre, sabe? Tipo, por ele cai debaixo, cai na nuca, o teto pode desabar debaixo na cabeça dele, sabe? Esse tipo de gente, assim, ó. Que não tá nem aí. Então, a gente já fez muita crise por causa disso. E dívidas. Dívidas, jogo. Muita discussão. Mas, assim, até agora, a gente tem cinco anos juntos, a gente nunca se separou, assim, né? Pra ele sair de casa, tal, a gente nunca se separou, né? A gente briga, às vezes, discute, né? Eu chamo atenção. Mas, às vezes, ele se chateia também. Ah, assim, o raposão, gente, a mente dele é de adolescente, sabe? É, Catineira, não vai rasgar meu papel aí, não, mãe. Eu não tô pagando... É, de adolescente, sabe? Meu filho aqui, nessa área. Aquele homem que, aquele filho que você tem um filho adolescente, adolescente de casa, que, pra ele, tanto faz, tanto fez. Pra ele, teve comida, tá bom, sabe? Teve água pra beber, tá bom. Teve onde dormir, mesmo fuleiro, tá bom, sabe? Ele é assim, sabe? Aquele filho que precisa você estar no pé, pedindo pra fazer as coisas, né? Então, a gente já passou, sim, por muitas crises. Não sei também se é por causa do meu jeito, porque eu sou muito, assim, ajeitada, sabe? Quando eu quero, eu quero ir rápido agora, sabe? Agora, esse negócio de... Né? Se quebrar uma porta, pra você ver, tem uma porta aqui que quebrou, essa aqui. Né? Que levou... Rapaz, levou mais de cinco meses essa porta quebrada. Eu falando todo dia pra esse homem consertar, e ele nem, sabe? Desse jeito. Mas todo casal, né? Tem seus defeitos. Não só o homem, a mulher também, né? Vem seus dias bem, seus dias ruim. Né? E aqui em casa é isso. Às vezes tá bem, às vezes tá ruim. Ó. Porque quando a gente é casa, a gente não quer pegar mais um filho, né? A gente quer um marido. Né? Esteja ali, ó. Juntos. Que luxo. E é isso, gente. Pra vocês verem, né? Teve... Teve pra aniversário. Né? Dele... Nem me dar um abraço, nem nada. Nem desejar. Parabéns, né? Mas quando chega o aniversário de um amigo, tá lá, né? Fala junto. Desejando, tal. Né? Essas coisas, sabe? É. Então a gente já passou por muitas coisas. Hum? Ó. O carro tá descendo, queimando tudo, gente. Que derrudei, meu irmão. Então é isso, gente, né? Cadê o papel daqui? Peraí, gente. Que o meu papel já sumiu aqui. Aí, meus amores, o beijo de hoje, gente. Gente, aqui tá um calor, tô sentada aqui na porta. Um calor, o maior massa, sabe? Eu acho que é essa mudança de tempo que tá dando dor de cabeça na reja. Tudo bem. É, tudo bem, meu amor. Foi que tá dando, sabe, essa gripe na gente. Mais uma aqui, gente, pro beijinho de hoje, né? É, o beijo de hoje vai pra Sara Araújo. Sara, um beijo. Pra Catiane Guedes. Um beijo, minha xará. Vai pra Jean da Silva Souza. E sua esposa, Daiane. Um beijo, Daiane. Um beijo, Jean. Vai pra Suelene Martins. Suelene, ó. Um beijo. Vai pra... Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais... É, Vandressa. Um beijo, Vandressa. Vai pra Diniz. Opa, Vandressa Diniz de Minas Gerais. Um beijo, minha linda. Vai pra Tereza Cristina, de Fortaleza. Um beijo. Vai pra Lidiana Barbosa. Lidiana, um beijo, minha linda. Também vai pra... Ah, sim. Tereza Cristina, de Fortaleza, gente. É... Ela é da... Tilei... Oh, esqueci o nome, gente. Vai bem. Ela entendeu, né? E um beijo também, gente, pra Lidiana, né? Que eu falei agora, Barbosa. De Terezina Piauí. E pra Tainara Paixão Guedes. Um beijo, gente, né? O próximo... Amanhã eu volto mandando mais beijinho. Desculpa, gente. Eu sei que tem gente aí que fala assim que gosta de ver eu comendo de mão, né? Ontem eu vi muitos comentários assim. Mas, gente, né? Não adianta botar um pratão de comida. Pra fazer... Só pra fazer o vídeo gravando. Eu sou bem sincera pra vocês, realistas, sabe? Sendo que... Não tô com vontade de comer. Sendo que não tô me sentindo bem, né? Então, eu prefiro comer o miojinho. Não adiantar botar um prato aqui e ficar tendo pra me empurrar. Sem estar com disposição pra comer comida, sabe? Mas... Né? Deixa o like aí no vídeo, gente. Não esqueça de ir lá no canal que eu indiquei. Deixa eu cantar que fume. Não dá pra derramar perfume, não. É... Não esqueça, gente, de ir lá no canal que eu indiquei aí, tá bom? Minhas preciosas e filhas preciosas da Mara Cristina, né? Maroca, gente. Vou deixar, né? No... Ó, a Tia, ele tá me perfumando. Vou deixar na descrição desse vídeo. E também fixado nos comentários. Tá perfumando? Mãe, é mãe? Sim. Tá, gente? E... Você aí? Ué. Tá bom, gente? Vá lá e coloca a hashtag pela banhaninha. E é isso, gente. Aí eu vou... Ah, e amanhã se eu tiver melhor, eu volto comendo, tá? Eu queria mostrar o fogão pra vocês também. Por isso que eu filmei, né? Inaugurando, né? Porque, né? Tô muito feliz. Dali e Rabela, ó. Eita, a minha... Aquele... Mas mudou, gente. Parece que muda, né? Porque meu fogão tava todo ferrujado na frente. E do lado também tava cada broca, assim, ó. Eu acho que amanhã... Não sei, depois eu mostro ele pra vocês. Mas tá com cada broca, assim, né? Quem me assistiu aí do começo, eu sabe como é que tava meu fogão, né? Tava feio, né? Só Jesus na causa. Mas aí é isso mesmo. Aí eu tava precisando do fogão, né? Da mesa. Minha mãe me deu a mesa, né? Agora a negócio. E que o Fendeu, depois eu vou comprar meu guarda-roupa também, que tá só Jesus na causa. Não tem porta, não tem nada mais. Mas é isso, gente, ó. Fiquei todo escondeu, tá? Desculpe aí eu não tenho comida de mão. Tá, gente? E até amanhã, tá bom? É. Fui.